É um agradecendo aos senhores fotógrafos e aos senhores câmaras o facto de terem respeitado um direito que foi invocado por quem vai ser ouvido hoje nesta comissão e, portanto, fica este compromisso. Tenho a certeza que se continuará a ser cumprido enquanto decorrer esta audição. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhora Susana Conceição Caixinha, técnica do Banco de Portugal, que, integrou a equipa e integra o acompanhamento permanente do BES. Cumprimento-a e vamos começar esta audição com uma breve intervenção da senhora Susana Conceição Caixinha, de cerca de 10 minutos. Depois, então, entraremos num ritmo normal das perguntas e respostas. Senhora, faz favor, palavra agora. Muito obrigada. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Estou aqui hoje na qualidade técnica do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal para prestar os esclarecimentos que entendam por necessários sobre as funções que tenho desempenhado desde que integrei a equipa responsável pelo acompanhamento prudencial do Grupo Espírito Santo Financial Group, ou seja, desde abril de 2012. Na medida em que os principais trabalhos que me foram superiormente acometidos se enquadram no âmbito da inspeção permanente ao Grupo SFG, irei, em primeiro lugar, fazer um breve enquadramento sobre a mesma. Em maio de 2009, o Banco de Portugal decidiu implementar uma nova abordagem a matéria de trabalhos a realizar presencialmente, junto de instituições que integravam o Grupo SFG, designadamento do Banco Espírito Santo de Investimento e de Exafa Ativos Financeiros. Pretendia-se, em particular, e para além de manter a focalização em ações de inspeção, passar a acompanhar regularmente os principais processos de decisão e de monitorização dos riscos, mediante a análise das atas dos órgãos sociais e dos comitês internos, incluindo a respectiva documentação de suporte, dos relatórios produzidos pelas funções de controle e da informação de gestão elaborada pelos diversos órgãos internos. Esta nova abordagem visava, naturalmente, alcançar um conhecimento mais profundo e tempestivo do funcionamento, dos riscos e dos controlos das instituições, que iria servir de base à avaliação do respectivo perfil de risco e à decisão sobre as ações de supervisão a adotar. Procurava-se também diminuir o fluxo de pedidos efetuados às instituições no âmbito do acompanhamento à distância e otimizar o processo de obtenção de esclarecimentos e de informação complementar à reportada regularmente ao Banco de Portugal. O processo de inspeção permanente foi comunicado ao Conselho de Administração do BES por carta de 19 de maio de 2009, tendo sido identificada a equipa credenciada para prefeito, que consistia em todos os elementos do núcleo de supervisão direta responsável pelo acompanhamento prudencial do Grupo SFG. Este princípio manteve-se, embora a composição da equipa tenha sofrido alterações subsequentes. Na mesma carta, foi solicitada a disponibilização de instalações permanentes e de acesso aos sistemas de informação em perfil de consulta, bem como a prestação de informação regular sobre os processos de decisão e monitorização dos riscos das instituições do Grupo SFG. Foi também comunicado que o número de elementos que iria estar presente nas instalações permanentes iria depender, em cada momento, das inspeções e de outras ações que viessem a ser realizadas. A inspeção permanente iniciou-se em junho de 2009, com uma presença tendencialmente permanente nas instalações do BES de dois a três técnicos. Numa primeira fase, estes técnicos eram responsáveis pela elaboração de dois tipos de relatórios periódicos. Um relatório trimestral, baseado nas atas dos órgãos de gestão, e um relatório trimestral, baseado na informação de gestão, disponibilizado pelos vários órgãos e comitês internos. Em 2011, no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, o Banco de Portugal decidiu implementar um programa especial de inspeções, destinado a validar a informação de base dos planos de financiamento e capital que lhe eram submetidos pelos principais grupos bancários nacionais, abrangendo, entre outros, a avaliação da qualidade do crédito. Nos anos seguintes, o Banco de Portugal considerou necessário continuar a promover a realização de exercícios transversais desta natureza. Mais recentemente, e previamente à implementação do mecanismo Unique Supervisão, o Banco Central Europeu decidiu efetuar um exercício de avaliação dos grupos bancários mais significativos, denominado por Comprehensive Assessment, que integrava uma componente de revisão da qualidade dos ativos, a Asset Quality Review. Assim, a partir de julho de 2011, os técnicos presentes nas instalações do BES passaram também a estar envolvidos no acompanhamento destes exercícios transversais, Special On-Site Inspections Program, Evaluation of Credit Portfolio em 2011, On-Site Inspections Program em 2012, e Exercício Transversal de Revisão da Imparidade da Carteira de Crédito para um Conjunto de Grupos Económicos em 2013 e Asset Quality Review em 2014. A informação disponibilizada regularmente pelo Grupo SFG continua a ser analisada pela equipa de supervisão, designadamente para efeitos de avaliação do perfil de risco do Grupo SFG, deixando a sua análise figurar nos referidos relatórios autónomos. Findo este enquadramento, passarei a descrever brevemente os principais trabalhos que desenvolvi. Em abril de 2012, foi-me primeiramente requerida a elaboração de relatórios mensais sobre as principais decisões tomadas pelos órgãos de gestão, incluindo também a qualificação do contributo das mesmas para efeitos da avaliação dos diferentes riscos e controlos e da posição de solvabilidade e de liquidez do Grupo SFG, tendo os relatórios elaborados e incididos sobre as atas dos órgãos de gestão, datadas até o final de junho de 2012. Em junho de 2012, no âmbito dos trabalhos preparatórios para a realização do exercício transversal OIP, foi superiormente determinado passaria a acompanhar os exercícios transversais de revisão do crédito, bem como a implementação dos respectivos planos de ação, incluindo o relativo ao CIP, realizado em 2011, através da análise de informação remetida pelo Grupo e pelos respectivos auditores externos. O acompanhamento dos exercícios transversais visava, nomeadamente, assegurar a aplicação pelos auditores externos da metodologia constante dos termos de referência, antecipar dificuldades que pudessem comprometer o plano de trabalho e identificar potenciais situações de risco para o Grupo SFG. Assim, o exercício OIP foi comunicado ao Grupo SFG no dia 4 de junho de 2012, tendo os trabalhos de campo decorrido entre julho e novembro de 2012. Em termos práticos, a função atribuída de controle de qualidade consubstanciou-se na participação em reuniões de trabalho realizadas entre o Grupo SFG e o auditor externo responsável pela execução do exercício, na participação nas reuniões de status semanais, na adoção das diligências necessárias para assegurar a disponibilização tempestiva da informação necessária para a realização do exercício, na verificação da análise efetuada pelo auditor externo para um conjunto de clientes, incluindo a respectiva documentação de suporte, na participação nas reuniões de discussão de resultados entre o Grupo SFG e o auditor externo e na análise de proposta de relatório. O relatório final data de 29 de novembro de 2012, na sequência do qual foi remetida uma carta de recomendações pelo Banco de Portugal, com vista à apresentação de um plano de ação para a implementação das medidas necessárias. Por sua vez, o E-TRI, que foi comunicado ao Grupo SFG no dia 29 de maio de 2013, tendo os trabalhos de campo decorrido nos meses de junho e julho de 2013. As funções de acompanhamento e atribuídas eram similares às verificadas no IP, embora o modelo de concepção deste exercício tenha sido diferente do anterior, na medida em que foi realizado pelo próprio auditor externo e houve recurso a outra empresa de auditoria externa para a prestação de serviços de quality assurance. O relatório final foi emitido em 2 de agosto de 2013. Na carta de recomendações enviada pelo Banco de Portugal ao Grupo SFG, foram também transmitidas orientações a observar na determinação da imparidade nos períodos subsequentes à data de referência do E-TRI. Quanto ao E-TRI 2, que consistiu na análise de um conjunto de 12 grupos económicos de clientes, para os quais o nível de imparidade apurado no âmbito do E-TRI, que tinha uma componente julgamental relevante, foi comunicado ao Grupo SFG a realização deste exercício no dia 24 de setembro de 2013. Os relatórios finais emitidos pelo auditor externo datam de 23 de janeiro para 11 grupos económicos e de 14 de março de 2014 para o Grupo Espírito Santo, o ramo não financeiro, tendo sido comunicado ao Grupo SFG o nível mínimo de imparidade a observar para os grupos económicos analisados. Anota-se ainda que no âmbito deste exercício foi identificado no final de novembro de 2013, um acréscimo de materialidade expressiva do passivo financeiro da Espírito Santo International, SI. Holding que detinha uma participação na SFG e que conduziu ao envio imediato de carta ao Conselho de Administração da SFG, requerendo nomeadamente a explicação detalhada da evolução ocorrida e a elaboração de contas consolidadas para o forma da SI, acompanhadas da opinião do auditor externo. As ações do Banco de Portugal disputadas por esta situação, em particular em matéria de Ring Fencing do Grupo SFG e posteriormente do Grupo BES, foram acompanhadas no Departamento de Supervisão Prudencial por uma equipa distinta da equipa responsável pelo acompanhamento do ETRIC-2. Relativamente ao exercício AQR, os trabalhos iniciaram-se no final de 2013 e encontram-se em fácil conclusão, em virtude das alterações ocorridas no perímetro do Grupo Objeto de Avaliação. Embora este exercício tenha tido uma estrutura de reporte e controle mais complexa do que os anteriores, as funções atribuídas foram, uma vez mais, de Quality Assurance, consistindo não só no acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelo auditor externo responsável pela execução do exercício, como também dos trabalhos efetuados pelo auditor externo com funções de Quality Assurance. Atualmente tenho vindo a acompanhar os trabalhos da Auditoria Global ao Novo Banco, estabelecida na medida de resolução aplicada ao BES. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Susana Caixinha. Vamos então entrar agora na primeira ronda e eu, para o efeito, dou a palavra à Sra. Doutora Mariana Mortágua. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Dra. Susana Caixinha e dizer que estas reuniões não são de forma nenhuma um julgamento. Elas servem para que nós possamos perceber melhor o que aconteceu e os julgamentos que aqui se fazem são políticos e, portanto, são instituições, não há técnicos de instituições e, nesse sentido, parece-me que o seu papel aqui é muito mais de nos ajudar a perceber o que aconteceu do que qualquer tipo de julgamento que possamos fazer e queria deixar isso muito claro desde o início. E começava para tentar perceber as funções que desempenhava dentro do BES e bem sei que já repetiu aqui algumas da intervenção inicial. Eu tenho o documento, nem todos o terão e, portanto, tentar passar um bocadinho por este processo todo. Segundo sabemos, o papel da Dra. e de outros técnicos do Banco de Portugal era estar em permanência dentro dos escritórios ou nas instalações do BES. E pergunto-lhe se isto é que se é uma perceção correta ou não. Não. A permanência é uma maneira... Nós temos instalações permanentes, temos acessos permanentes aos sistemas e nós vamos às instalações permanentes sempre considerado necessário. Não temos que estar lá fisicamente todos os dias. E da experiência que teve de acesso à informação, sabe-nos dizer se sempre conseguiu encontrar toda a informação relevante ou que lhe parecia relevante ou se alguma vez encontrou dificuldades no acesso à informação por parte de algumas entidades do Grupo Espírito Santo? Como eu referi na minha intervenção inicial, as atividades que desempenhei neste núcleo exigiram-se muito à análise das atas e não tivemos dificuldades de restrição de acesso e aos exercícios transversais. E, portanto, também, aí tínhamos também um repositório, digamos, que também era colocado no diretório partilhado, toda a informação necessária para o desenvolvimento dos exercícios. Portanto, desse ponto de vista, não. E por exercícios transversais, refere-se aos... Desculpe, mas é que uma parte das pessoas que assistem... Os exercícios transversais foram... São estes... Peço-te... Desculpe, eu vou repetir. Os exercícios transversais foram implementados pelo Banco de Portugal a partir de junho de 2011, com referência ao junho de 2011. Primeiro foi o SIP, o Special On-Site Inspection Program, que este ainda foi acordado no âmbito do PAEF. E visável... Eu acompanhei... Ele tinha três componentes, eu acompanhei apenas na componente do Workstream 1, mas não aqui no Grupo Bers, noutra instituição. Depois seguiu-se o On-Site Inspection Program em 2012, mas aqui já era... É o OIP, pronto. Mas é mais fácil, se calhar, com as siglas. O OIP era... Era... Era relativais... Era... Não? Era centrado na análise de crédito concedida ao setor da construção e promoção imobiliária. Depois seguiu-se o ETRIC, em 2013, o exercício transversal de revisão, isso já está em português, portanto já é mais fácil acompanhar, da revisão da imparidade da carteira de crédito, que foi semelhante, digamos, em termos de âmbito ao SIP, portanto, embora tenham tido critérios de seleção naturalmente diferentes. Depois tivemos um específico só para 12 grupos económicos, no qual foi analisado o GES, como já referi. Nos outros também, mas aqui houve, neste conjunto de 12, estava o Espírito Santo, no ramo não financeiro. E houve outros exercícios transversais, não de revisão da imparidade do crédito, mas da qualidade, por exemplo, do crédito... O ETRIC 1, este exercício transversal que começa em 2013, é feito por técnicos do Banco de Portugal e o 2 é feito pelo auditor externo, ou seja, a KPMG ou não? Ajudo-me só também a perceber isto. Não, todos os exercícios foram realizados por auditores externos. E o ETRIC 1 também foi feito pela KPMG, é isso? Não, 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 eu vou voltar a esclarecer. O ETRIC 1 foi feito pela KPMG, que era o auditor, no caso do BES, foi feito pela KPMG, que era o próprio auditor, certo? No SIP e no AIP, não, foram auditores independentes do auditor externo da instituição. O próprio auditor externo também é independente. Nós conhecemos mais ou menos as conclusões do ETRIC 2. Quem faz o primeiro relatório é a KPMG, em novembro alerta para os problemas na ESI, que era a holding que tinha a parte financeira e não financeira, e é isso que depois faz com que o Banco de Portugal peça um relatório à Price para perceber melhor o que é que se passava, e peço que não me interrompa, mas depois me diga se isto é correto ou não é correto. O ETRIC 1 já apontava para alguns dos problemas que depois vieram verificar no Banco Espírito Santo, ou seja, o ETRIC é um exercício de análise às imparidades na carteira de crédito. Em 2013, o BES já tinha uma exposição ao BESA, ao Banco de Angola, que era bastante considerável. E em 2013 já se sabia que o BESA, ele próprio, tinha uma carteira de crédito também muito considerável e tinha uma situação complicada. E a minha pergunta é se no ETRIC 1, 2013, já havia algum tipo de reserva, de ênfase, de chamada de atenção à questão dos créditos em Angola e à grande exposição em Angola. Nestes exercícios é feita uma identificação das entidades do grupo bancário cujos créditos vão ser analisados e depois é feita uma seleção da amostra de créditos. Os créditos do BNA não estiveram abrangidos no ETRIC 1. Os créditos analisados do grupo GES não financeiro, repito, não tiveram qualquer desvio no ETRIC 1. Eu vou pedir que clarifique isso porque não foi muito claro. O BNA, que eu saiba, é o Banco Nacional de Angola. Peço desculpa. O BESA não ficou incluído no ETRIC 1. Peço desculpa. E quem é que determinou essa inclusão? Porque já na grelha que nos dá a exposição às contrapartes, o BESA parecia que uma exposição largamente superior, em 2003 eram 3 mil milhões, em 2002 eram 2.700 e qualquer coisa milhões. Ou, acho que é isto, acho que é isto. E, portanto, quem é que determinou a inclusão ou não na carteira de crédito e porquê é que se expuliram a uma exposição tão forte? O BESA, e agora não me venho de trocar as siglas, o BESA é supervisionado pelo BNA. Portanto, nestes exercícios quem decidiu quais eram as entidades relevantes, digamos, foi naturalmente o Banco de Portugal. Mas foram analisadas mais entidades que eram nacionais mesmo e outras sediadas, mas que eram mais centros de booking, sediadas no estrangeiro. Mais o quê? Faz parte do processo. Entidades do grupo, cujo negócio é feito muitas vezes cá e é contabilizado fora. Sabe-me dar um exemplo do que é que pode ser um... Sabe-me dar um exemplo de uma dessas entidades dentro da estrutura Espírito Santo? Eu posso, por exemplo, dizer em termos de sucursais, mas as sucursais estão naturalmente abrangidas. Portanto, temos, por exemplo, na sucursal do Luxemburgo, que passa-se isso, tem um negócio local e tem um negócio feito cá. Ok, do Departamento Internacional, certo? É lógico que o BESA era auditado pelo Banco Nacional de Angola e não é isso que está em causa. Mas o BES... Bem, para já o BESA consolidava com o BES enquanto grupo, mas isso é outra questão. Mas o BES, mesmo do ponto de vista individual enquanto banco, tinha uma grande exposição ao BESA, passasse o que se passasse no BESA. E a pergunta que eu acabo por não perceber é a exclusão do BESA enquanto contraparte de créditos na análise do ETRIC é feita ou é feita pelo Banco de Portugal, mas sem um critério, não havia um critério que excluísse-se à partida. É uma amostra determinada pelo Banco de Portugal. Eu não fui eu, naturalmente, que selecionei e mesmo que tivesse sido selecionados os créditos do BESA, naturalmente teria que haver articulação com o BNA. Não sei como é que é esse processo, mas não fez parte do âmbito do exercício e portanto não acompanho. Há uma outra questão que é um bocadinho desgarrada disto, mas já agora, como os altos quadros do Banco de Portugal já por aqui passaram e houve perguntas que não foram feitas, se não soube explicar, senão não há mal nenhum. Em 2012, aliás, há uma discussão sobre se o Grupo GES deveria ser considerado um conglomerado financeiro do ponto de vista das regras do Sistema Europeu e do Sistema Europeu de Supervisão. O tamanho do grupo nem sempre dava para ser qualificado como conglomerado financeiro. Associada a esta classificação como conglomerado financeiro, vem, por regras europeias, um conjunto de supervisão adicional. Segundo pude ler, tanto em 2011 como em 2013, o GES tinha dimensão, em 2012 não cumpriu os critérios, mas em 2011 e 2013 tinha dimensão, e não tenho certeza sobre estas datas, se calhar puxei tudo um ano para trás, tinha dimensão para ser considerado um conglomerado financeiro. O facto de não ser foi uma decisão do Banco de Portugal que alugou que não era necessário ser. E eu sei disto porque há uma própria carta de instituições europeias a perguntar ao Banco de Portugal, então, porquê é que não o fizeram? E me pergunta-se alguma informação sobre isto, se nos está mais ou menos explicado porquê é que não foi, quais eram as vantagens ou desvantagens de ter sido? Eu não participei, obviamente, nesse processo de decisão de conglomerado financeiro ou não, mas certamente se ele não foi considerado é porque se enquadra na lei, nos regulamentos. Acho que foi mesmo uma decisão, mas isso, obviamente, não é uma decisão sua e, portanto, não vale para entrar por aí. O ETRIC2 já identifica uma exposição à Espírito Santo International e já identifica vários problemas ao nível da EZ. A minha pergunta é, ao longo do trabalho que fez, quais foram os indícios que foi tendo ao nível da exposição do BES? Porque há três problemas fundamentais no BES. Um é a sua exposição ao Grupo Espírito Santo, o outro é um esquema de obrigações fraudulento que depois veio a dar um grande prejuízo para as contas e o terceiro é uma exposição à obesa. São, no fundo, estes três aspectos que levaram a que o BES se degradasse. E depois uma série de coisas que o Ricardo Salgado fez nos últimos meses. A minha pergunta é, como é que acompanhou este processo que sai do ETRIC2 em que se encontra problemas na EZ e depois há todo aquele processo de ringfencing? Se nos pode descrever, do seu ponto de vista, como é que isto aconteceu? Que indícios é que foram tendo da exposição do BES ao BESA? E quando é que começaram a ter indícios deste problema que Angola poderia constituir? Ou deste problema que o esquema de obrigações poderia constituir? O que é a sua exposição? E foi imediatamente questionada a SFG. O processo que se seguiu, eu não o acompanhei, embora acompanhe internamente, naturalmente, mas não participei nele. Penso que o Sr. Governador e o Sr. Vice-Governador já terão aqui tido a oportunidade de esclarecer as medidas de ringfencing que foram adotadas pelo Banco de Portugal. No decorrer do seu trabalho, alguma vez encontrou alguma informação que pudesse vir a antecipar todo este desfecho do grupo BES, em qualquer um destes pontos que foram sendo referidos? Bom, para já é isso. Não, obviamente que quem acompanha poderá ter uma sensibilidade maior para os problemas do Banco, mas o desfecho que veio a ocorrer, não. Nem nunca sentiu que havia informação que fosse passada ao Banco de Portugal e que não tivesse um tratamento correto por instâncias superiores, nem nada que se parecesse. Eu não posso falar por todo o Banco de Portugal, obviamente, mas não. Um último conjunto de questões e já acerca da resolução, porque tem acompanhado esse processo e a passagem do BES para o novo banco. O meu pedido é simples, é que posso explicar, naquilo que lhe for possível e da forma que lhe for possível, como é que se faz a separação entre o mau banco e o novo banco, o que é que fica de um lado e o que é que fica do outro. E há uma operação em particular, que nos tem merecido alguma controvérsia, que diz respeito à forma de contabilização dos tais créditos ao BESA, que nunca chegaram a ser pagos e, portanto, tiveram a ser contabilizados como uma perda. Portanto, tem havido uma grande controvérsia sobre esse tema. É lógico que a perda teria sido sempre assumida, mas a pergunta aqui é, temos discutido se a provisão foi constituída no BES, se foi constituída no momento da transição já no novo banco. É relativamente indiferente porque, no fim, as necessidades de capital seriam as mesmas, mas temos falado sobre isso e, portanto, se nos pudesse esclarecer, é sempre bom. Eu peço desculpa, se calhar não fui clara na intervenção inicial. Eu tenho participado agora no acompanhamento da auditoria global, mas tem sido uma participação um bocadinho diferente das anteriores, que tem sido mais acompanhada em termos de reuniões de status e da evolução do próprio processo, mas não faço parte da equipa de resolução. Portanto, eu não estou a acompanhar a par e passo o que fica no balanço do BES ou o que fica no balanço do novo banco, embora isso esteja a ser feito de acordo com o que foi previsto nas deliberações do Banco de Portugal. Obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Sra. Paulo Rios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento também à Dra. Susana Caixinha. E começaria, para nosso esclarecimento, para seu esclarecimento e de quem nos ouve, por informar que está aqui hoje a solicitação do Parlamentar do Partido Comunista e votada para as restantes bancadas, pois segundo o requerimento que temos, as senhoras teriam informação determinante que recolheram ao longo da sua vasta intervenção interna no Banco em Causa. Foi este o teor do requerimento. Nós já ouvimos um conjunto de supervisores, ouvimos os seus responsáveis máximos e confesso que a presença, Sr. Doutor, aqui, sugere-me apenas outro tipo de perguntas, porque não vale a pena, nem lhe vou fazer, perguntas sobre impressões, estados da alma, opiniões, antevisões, para tentar obter de si os factos que nos possa dar de acordo com aquilo que foi a sua experiência. E a primeira questão que eu colocaria é esta. A intervenção mais intrusiva, mais intensa no Oeste, por parte do Banco de Portugal, claramente foi feita, vamos dizer assim, não por prémio. Era manifestamente pela necessidade de obter mais informação que descansasse ou clarificasse um conjunto de situações. Assim sendo, e a minha primeira pergunta é esta, a vossa presença lá, juntamente com as entidades do próprio Banco, era sentida como hostil ou não era sentida como hostil? Tinham toda a colaboração do Banco. Muito obrigada, Sr. Deputado. De todo, eu penso que a nossa presença nunca foi sentida como hostil. Nós sempre sentimos a cooperação da parte do Banco. Pelo menos eu por mim falo, não tenho... E eu agradeço que seja mesmo por mim falo, porque de facto é a sua impressão que realmente nos interessa. Ou seja, o conjunto da intervenção que teve durante este período no Banco e o conjunto de informações que buscou, teve toda a colaboração, pelo menos foi essa a sua experiência, e não sentiu que lhe foram reduzida a informação, ou coartada, ou adiada, ou simulada. Sentiu isso alguma vez? Eu, como referi, a maior parte do trabalho que fiz mesmo junto do BES, também fiz outros trabalhos, obviamente, no Banco de Portugal, portanto, não tão com a informação que era disponibilizada, ou o que aqui, comumente, chamam a equipa permanente, foi mais no âmbito dos exercícios transversais, como eu estava a referir, da revisão de imparidade do crédito. E esses exercícios tinham, naturalmente, calendários previstos, e, portanto, tinham que disponibilizar informação sobre clientes, no caso, e outras informações sobre procedimentos, processos, nos prazos previstos, portanto, às vezes podia haver ali algum atraso pontual, mas nada que... Aliás, nós estávamos também, na parte do Banco de Portugal, a acompanhar para que o processo fosse cumprido como estava previsto. E, portanto, o Banco, o Banco e os bancos, o Grupo BES, mobilizou recursos para prestar toda a informação necessária à realização destes exercícios. E que é muita informação mesmo. Muito obrigado. Relativamente à posição das equipas, a minha pergunta é, quem é que deliberou ou decidiu a composição das equipas? Quem é que escolheu os nomes? Quem é que definiu o conjunto de competências que cada equipa teria na sua intervenção no Banco? Sabe dizer? Quando se está a referir a equipa, é a equipa de supervisão direta. A equipa de supervisão direta. Portanto, a equipa de supervisão... O Banco, o Departamento de Supervisão Prudencial, isto tem uma estrutura própria, não é? Portanto, e depois está... A parte de supervisão direta tem vários núcleos, cada um acompanha um determinado conjunto de instituições. Portanto, a composição é decidida pelo Departamento? A minha questão é... Depois, a alocação dos trabalhos. Obviamente, nós temos um responsável núcleo. E, portanto, é aquilo que é feito o planeamento anual. E é claro que, como em tudo, há coisas que depois surgem fora do planeamento, não é? E é feito o planeamento anual, que é aprovado, e depois são sempre decididas superiormente, não são pelos técnicos, não é? Sra. Uma pergunta direta. A quem é que reportava nome e função? Reportava ao meu coordenador de núcleo. Posso... Doutor Fernando Infante. Muito obrigado. Disse há pouco que umas atividades que lhe competia, ou competia à equipa que integrava... Só voltando atrás, eu tenho um coordenador direto, depois temos uma coordenação de área, e depois temos, obviamente, a direção dentro do Departamento. Depois temos ainda o administrador de Pelouro, e a própria administração, o Sr. Vice-Conjunador. Portanto, temos uma hierarquia, não é só, obviamente, o coordenador de núcleo. Muito obrigado. Disse há pouco que uma das atividades que tinha era o acompanhamento do conjunto de deliberações, tomadas pelos diversos órgãos do BES. Se percebe bem, foi isso. Esse acompanhamento do conjunto de deliberações era um acompanhamento, dado que nos disse que a vossa presença era permanente do ponto de vista do acompanhamento, mas não permanente do ponto de vista presencial. Este acompanhamento das deliberações era um acompanhamento meramente dos documentos que chegavam, ou permitia-se, ou acontecia, ou poderia acontecer, inquirir o próprio órgão sobre uma explicação sobre uma ata, ou um esclarecimento sobre um documento qualquer produzido. Naturalmente, nós tínhamos acesso às atas, tínhamos acesso aos anexos, às atas, e inquiríamos sempre considerado necessário, sempre que tínhamos dúvidas sobre a documentação, ou se queríamos saber se, entretanto, aquele assunto já teria sido concluído ou não, inquiríamos os órgãos responsáveis por aquela documentação. Muito obrigado. Dentro ainda das funções que lhe competiam, quando, analisando um anexo, analisando uma ata, havia uma qualquer incongruência, podia, autormente, por sua iniciativa, dirigir-se ao órgão, tinha que pedir essa competência a alguém, reportava a alguém, ou dirigia diretamente essa dúvida ao órgão que produziu o documento? Dirigia diretamente, ou se eu não soubesse a quem devia dirigir, tínhamos um interruptor na permanente, a quem questionávamos, sim, e depois, ou nos era indicado o contacto, ou ele próprio tentava obter a informação solicitada. Muito obrigado. Sra. Doutora, já nos explicou, nós imaginávamos, mas convém nunca imaginar neste tipo de situações, mas percebe-se que a hierarquia do Banco de Portugal é uma hierarquia relativamente estratificada e que se percebe bem. E a questão que lhe queria colocar a de cerca disso é a seguinte, o conjunto de competências que tinham, sendo claramente situadas, eram, apesar de tudo, com alguma latitude. A minha pergunta é a seguinte, No conjunto, tarefas ele ouveu em cumprimento das instituições que tinha, tinha poderes ou autonomia para ir mais longe, tinha poderes ou autonomia para fazer sugestões de alteração, tinha poderes para, não sei se a expressão é esta, mas ir mais longe do que as estritas instituições que tinha, em função dos dados que recebia, ou devia limitar-se a recolher a informação a que estava destrita, e se tivesse dúvidas, procurar junto das suas chefias legitimidade para ir mais longe. Até onde é que iam as suas competências? Eu peço desculpa, mas eu não sei se estou a perceber a sua pergunta, porque nós estamos aqui a avaliar, supostamente, a gestão do BES e não a gestão do Banco de Portugal. O que é feita a supervisão? Sra. Doutora, o que, o que, eu não estou sequer a avaliar, eu não estou a avaliar ninguém, eu estou a tentar perceber que o eu não estava lá, e a Sra. Doutora estava, dizer assim, Sra. Doutora, a Sra. estava lá, imagina, chega uma ata e vem um conjunto de anexos, e na ata é feita uma referência que lhe sugere que eu devia pedir outra ata de outro órgão, ou devia pedir o anexo que está de base a este, podia pedir, podia pedir à vontade, ou esse tipo de iniciativa de ir um pouco mais longe para apurar de forma genérica aquilo que lhe pediram, devia travar e pedir superiormente exceções para tanto? Obrigado. Então, se calhar fui eu que não tinha percebido à primeira, não, obviamente que aí tínhamos toda a autonomia para fazer, para pedir os esclarecimentos que entendêssemos necessários, porque até para fazermos o nosso trabalho, para reportarmos superiormente, convém que se esclareçam as dúvidas primeiro, não é? Muito obrigado. Entenda-me, a questão que se coloca para nós é o seguinte, o que nós não queremos fazer na Comissão é subentender, é óbvio que, porque já percebemos que neste processo há um monte de coisas, e não é no Banco de Portugal, que não são nada óbvias, e portanto eu prefiro perguntar-lhe coisas óbvias, ditas por si, que já deixam de ser óbvias, passam a ser factos, e isso ajuda-nos imenso, e por isso lhe agradeço. A última questão que lhe coloco é a seguinte, foram produzidos um conjunto de relatórios, estes relatórios já nos chegaram, mas confesso que excedem 800 páginas, e nós não tivemos tempo útil sequer para os analisar. Chegaram? Chegaram hoje. Ainda se fosse ontem, conseguiam-nos ler metade. Chegaram agora. Senhora doutora, considerado, vai comentar. Eu penso que ainda vem mais uns a caminho. Muito obrigado por nos animar com mais esta informação. Considerado o conjunto de relatórios que foram produzidos, e que nós ainda não tivemos hipótese de analisar, mas também aproveitando a sua presença nesta Comissão, a última questão que lhe coloco é a seguinte, atento ao trabalho que produziu, e que está avertido nesses relatórios, entendo de V. Exª, no âmbito desta Comissão, que há alguma parte do relatório, seja ele qual for, para a qual entenda chamar a nossa atenção no âmbito das nossas funções, ou pretenda esclarecer melhor, ou referir à Comissão que há factos ou elementos que lá não constam, essa pergunta que gostaria de fazer, para saber se o relatório diz tudo e o que é suficiente produzido por si sobre esta matéria, ou entendo dirigir à Comissão uma recomendação, um esclarecimento sobre alguma parte do relatório, para a qual entenda nós devemos estar mais atentos, ou explicá-la. Muito obrigado. Nesse conjunto de relatórios, há apenas três que foram produzidos por mim. Por mim, individualmente, só eu ou em conjunto com outra colega. E, como eu disse, resume-se à análise das atas que foram disponibilizadas, mais ou menos desde o final, porque ainda apanhei umas mais no início, embora eu tenha entrado no núcleo em abril de 2012, portanto, mas mais ou menos desde o início de 2012 até junho de 2012. Penso que não há, nesses relatórios, nenhuma situação que mereça a chamada de atenção, porque eu penso que eles serão claros, mas se tiverem naturalmente alguma dúvida, depois poderei esclarecer. Acolhei os relatórios, elaborou-se, seguramente, se calhar, não sozinha, acompanhada com algum colega, mas esteve na elaboração dos relatórios. E existiu, do ponto de vista da elaboração dos relatórios, alguma matéria para a qual teria preparado que constasse o relatório e que, afinal, lá não constou, algum elemento que achasse que devia ter lá ficado e não ficou, pode esclarecer alguma coisa sobre isso? Eu penso que não. Os relatórios são sempre... E neste caso concreto, neste caso concreto, todas as análises que os técnicos fazem são revistas superiormente. E nesse processo de revisão, às vezes, pode haver ajustamentos, mas, regra geral, não é para retirar o conteúdo, às vezes é para precisar, ou para... É claro que os técnicos fazem a seleção aqui dos assuntos que consideraram mais relevantes para destacar e colocar no relatório. A opinião não é sempre igual para cima, mas, em regra, não me recordo que isso tenha acontecido aqui no caso do BES. Senhora doutora, em jeito de provocação, eu despeço-me, das 800 páginas, não me sugere a leitura especial de nenhuma delas. Eu próprio não conheço as 800 páginas. Todas. Todas. Muito obrigado, Sra. Deputado. Dou agora a palavra ao Sra. Deputado Filipe Neto Barandão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, cumprimento. Filipe, Sra. Deputada. O Sistema Informático crechou as 828 páginas que eu tinha, portanto, que ainda não as lido todas, mas, de facto, tinha aqui uma referência para fazer perguntas, mas penso que as dispensarei. E reportava-me, então, algumas questões, poucas, presumo, uma vez que acabo de notar que, segundo a Sra. Deputada acaba de referir, tem 3 graus de superiores hierárquicos de acordo com a descrição sumária que fez e, eventualmente, algumas das questões seriam dirigidas. Mas, no que diz respeito à relação de monitorização, fiscalização da ação do BES, referiu há pouco que tinha acesso a toda a documentação, nomeadamente às atas, que eram um elemento subjacente à elaboração de relatórios. Aquilo que eu lhe pergunto é se tem conhecimento também da correspondência entre o BES e o Banco de Portugal. Tenho, naturalmente, conhecimento da correspondência em que me é encaminhada. Teve conhecimento do envio de uma carta em 26 de fevereiro de 2014, em que o Banco de Portugal determina ao BES que passe a dar conhecimento das deliberações a todos os membros dos órgãos de administração da Espírito Santo Financial Group, portanto, submetendo a necessidade de ser feita referência a essas liberações em atas e cópias das atas que sejam depois devolvidas ao Banco de Portugal, demonstrativas do conhecimento de todos os membros do Conselho de Administração? Eu não sei de que hora se me está a dizer a data, eu acredito. O assunto, sim. O assunto, eu ouvi. Portanto, a pergunta imediatamente subsequente e consequente é esta, se antes dessa instrução do Banco de Portugal não havia evidência de que as deliberações fossem do conhecimento de todos os membros do Conselho de Administração? Eu posso reformular. A partir desta instrução, o BES passou a enviar ao Banco de Portugal cópia das atas das quais constava que aquilo que tinha sido discutido era do conhecimento de todos os membros do Conselho de Administração. Portanto, antes disso, posso concluir, mas obviamente quem estava presencialmente a acompanhar a matéria é que antes dessa instrução de 26 de Fevereiro de 2014 isto não era evidente. As atas têm a listagem de presenças das pessoas que assistiram a essa reunião e portanto o que o Banco decidiu comunicar foi que todos tinham que ter conhecimento e todos têm... Peço desculpa, mais direto. A partir de 26 de Fevereiro de 2014 o Banco de Portugal ordenou que na devolução das deliberações do BES viesse uma ata comprovativa de que aquela matéria era do conhecimento de todos os membros do Conselho de Administração. O que eu lhe pergunto é se antes dessa data a correspondência do BES não evidenciava que o que lá constasse era do conhecimento de todos os membros do Conselho de Administração. Não tenho conhecimento que o Banco de Portugal tenha pedido atas comprovativas do conhecimento de atas. Esse assunto não me foi dado a conhecer. Pronto. Apesar de... Doutor, tenho a certeza disso? Não conhece essa referência? Essa referência? Está a contar o tempo? Não, não está. Está a contar o tempo. Eu peço desculpa mas eu não percebi porque eu percebi que me tinha dito que tinham que enviar atas para o Banco de Portugal a comprovar que todos tinham conhecimento das atas e eu isso desconheço por completo. É até estranho, mas... Em 26 de fevereiro de 2014 o Banco de Portugal determinou que as deliberações fossem dadas conhecimento a todos... As deliberações do BES fossem dado conhecimento a todos os membros dos órgãos de administração da Espírito Santo Financial Groups e a evidência de que esse conhecimento tinha sido dado era através da devolução da correspondência que estivesse em causa por vinda do BES através do ATA que iniciasse esse conhecimento por parte de todos. Portanto, o que fosse discutido fosse do conhecimento de todos. Já lá vamos às cartas com o forto que terá sido a origem dessa matéria. Não estou a reportar-me a isso. Estou a falar se tem conhecimento a determinado momento o Banco de Portugal ter solicitado que todos os membros do Conselho de Administração tivessem evidenciado o conhecimento das matérias discutidas no Conselho de Administração. de matérias decididas pelo BES. Eu não tenho presente aqui exatamente o conteúdo dessa carta. Eu tenho a ideia de ter lido algo nesse sentido mas não tenho presente o teor exatamente porque nós temos à Comissão Executiva há o Conselho de Administração. Portanto, e naturalmente a Comissão Executiva terá conhecimento das decisões e portanto não sei precisar o que é que estamos a... Para esclarecer até porque eu penso que será relevante até porque subsequentemente veremos a inquirir os membros do Conselho de Administração e eu penso que este é um ponto que será relevante. Eu estou a reportar-me agora a uma informação do Banco de Portugal e portanto vou só ler um parágrafo. A 26 de Fevereiro de 2014 com o objetivo de assegurar o envolvimento de todos os membros do órgão de administração do BES e da Espírito da Santa Financial Group nas decisões tomadas em resposta às determinações impostas o Banco de Portugal determinou que considerando os deveres e responsabilidades atribuídos nos termos da lei a todos os administradores as matérias em causa deveriam ser levadas ao conhecimento de todos os membros dos órgãos de administração da Espírito da Santa Financial Group e do BES devendo a resposta solicitada ser objeto de reflexão e preparação em reunião do Conselho de Administração previamente ao seu envio no caso indicado devendo ser de imediato lavrada a ata dessa reunião e remetida a cópia da mesma ao Banco de Portugal a idêntico prazo. Eu não acompanhei esse processo aliás as atas eu disse que eu acompanhei as atas até o final de junho de 2012 e isso foi mais uma das medidas de segurança do que o Banco de Portugal adotou para que todos os membros do Conselho de Administração tivessem conhecimento das deliberações tomadas pelo próprio Conselho que não pudessem alegar que foram tomadas por outros administradores e que não tinham conhecimento. Será esse o propósito portanto a pergunta era apenas se tinha conhecimento disso na medida em que salvo erro e agora esclareça-me referiu que estava a acompanhar esta equipa permanente no BES desde abril de 2012 certo? Mas eu referi as funções que fiz que tive atribuídas portanto as funções que me foram superiormente atribuídas foi para fazer a análise das atas até junho de 2012 e a partir daí tenho estado maioritariamente envolvida nos trabalhos de revisão da carteira de crédito que têm sido feitos por auditores externos e que nós em termos de Banco de Portugal temos sempre equipas para acompanhar o processo. Concluo que a partir de junho de 2012 então terá deixado de ter esse acompanhamento? A supervisão não sou só eu portanto há mais colegas também e naturalmente que continuaram a acompanhar as atas e a partir de determinada altura até cada um com um novo processo de orientação mais para o risco cada um era responsável por depois analisar a parte que lhe competia mas isso estaria a ser agora implementado recentemente e entretanto temos este processo diferente agora. Sra. Sra. Há de compreender que não tendo sido o grupo que eu represento a solicitar o seu depoimento também não tenha alguma dificuldade em percepcionar exatamente qual o seu grau de conhecimento obviamente se o tivesse feito tê-lo-ia feito em função daquilo que eu anteveria que pudesse enraquecer os trabalhos desta comissão mas antevendo a resposta mas não posso deixar de a fazer porque eu penso que é determinante se teve conhecimento de que ao Banco de Portugal porque é relevante na relação entre o Banco de Portugal e o BES que ao Banco de Portugal tenha sido entregue uma cópia de um relatório elaborado por uma sociedade de advogados luxemburguesa que concluiu pela uma existência de forte suspeita de falsificação das demonstrações financeiras da Espírito Santo Internacional e que a ocultação desse passivo era conscientemente realizada desde 2008 teve conhecimento direto ou indireto não Certíssimo Relativamente à questão ainda e agora sim porque aquela determinação de que todos os membros do Conselho de Administração passassem a conhecer todas as deliberações e se responsabilizassem tem ideia de ter sido presente ao Conselho de Administração supostamente só tomou conhecimento em data posterior 10 de julho de 2014 a existência de duas cartas com um forto no valor de 267 milhões de euros com referência a 30 de junho de 2014 A identificação dessas cartas e o processo que se seguiu também não foi não passou por mim Mas certo mas tem a ver com o desvio que veio a ser detectado posteriormente relativamente às contas do BEST essa componente do desvio não acompanhou essa contabilização? Não certamente isso deve estar a ser acompanhado até provavelmente até no âmbito da auditoria e referência está a ser feita Seguramente o nome da auditoria e referência está a ser acompanhado Mas portanto as valores das emissões da conciliação dos veículos as contingências associadas às emissões do BEST que totalizaram 1249 milhões de euros foi algo que a senhora já não acompanhou Quando diz acompanhar se for tomar conhecimento obviamente tome conhecimento mas não é um assunto que me tenha sido pedido qualquer função qualquer ação para fazer sobre isso Ou seja tomou conhecimento tal como eu tomei Agradeço o seu depoimento Muito obrigado Sr. Deputado dou agora a palavra a Sra. Deputada Teres Anjinho Muito obrigada Sr. Presidente Quero naturalmente cumprimentar em nome do CDS a Dra. Susana agradecer-lhe toda a sua exposição inicial agradecer a sua paciência e a forma como tem procurado responder às nossas perguntas fazendo minhas algumas das explicações que já lhe foram dadas no que diz respeito ao objeto desta comissão de inquérito que visa de facto apurar factos perante a gravidade e a importância do caso BES para depois daqui podermos retirar consequências sejam elas de que natureza forem e que podem ser obviamente também elas legislativas é importante fazer essa avaliação e Sra. Doutora pedir-lhe que também tenha paciência com as perguntas que eu própria lhe irei fazer e que irão começar desde logo por eu tentar perceber exatamente a sua função eu acho aliás que as várias perguntas que lhe têm sido feitas denotam isso mesmo nós ainda não percebemos exatamente quais são as suas funções e para eu perceber as suas funções é fundamental eu perceber as suas funções para depois poder perceber exatamente quais são as perguntas que eu lhe posso e que eu lhe devo fazer a Sra. Doutora na sua exposição inicial fez um enquadramento geral do que é inspeção permanente e depois mais específico em relação à sua atuação eu começo pelo enquadramento geral houve de facto uma nova abordagem julgo desde 2009 em matéria de trabalhos e na tal dita realização da supervisão presencial como é que se procedia anteriormente porque é que houve esta alteração e quais é que são os fundamentos da mesma Boa tarde obrigada pelas suas questões como é eu vou falar sim eu vou falar em termos globais em termos de departamento portanto porque eu já estou no departamento há mais tempo obviamente não no núcleo do BES mas já estava há mais tempo no departamento como é que se procedia anteriormente nós temos sempre uma componente de acompanhamento à distância com base de regra geral nos reportes com base nos reportes regulares que as instituições fazem e nos esclarecimentos que se pedem e inspeções nós fazíamos e fazíamos inspeções o que se quis aqui a partir de 2009 e depois foi também nessa altura foi este processo foi implementado em dois grupos bancários e prosseguiram-se outros o que se quis na altura foi ter uma maior proximidade das instituições e nomeadamente da informação que elas produziam para efeitos da sua gestão interna portanto para efeitos da sua identificação dos riscos de monitorização de controlos e portanto quando se diz este processo de inspeção permanente e que na altura ficou toda a equipa o núcleo credenciado para o efeito porque até então as inspeções que eram feitas também era emitida uma credencial específica para a inspeção e a partir desse momento deixava de ser preciso emiter a tal credencial porque estavam imediatamente todos os técnicos credenciados para ir fazer as inspeções e portanto o processo de inspeção permanente abrangeu o que era feito anteriormente de inspeções e mais aquela parte mais próxima que é por isso que se chamava então permanente de ter instalações nas próprias instituições e de ter pedir acesso aos sistemas de informação para ter acesso a um conjunto para poder consultar desde logo a informação que sentisse a necessidade e consoante os acessos que tivessem para também no fundo como eu disse no início também não estar sempre a fazer pedidos às instituições e procurar obter resposta diretamente e depois também não outra componente de ter maior informação sobre a informação produzida pela instituição não só os reportes prudenciais que mandavam para o banco mas essa informação produzida internamente Muito obrigada Sra. Diz-me portanto que as equipas eram credenciadas para o efeito e as equipas tinham alguma flexibilidade ou normalmente eram equipas constituídas a Sra. Doutora tinha uma determinada parte que trabalhasse juntamente com outras pessoas que tinham outras matérias para depois chegar ao final com um relatório que fosse global é assim? Cada elemento da equipa são-lhe atribuídas as funções a parte eu no início quando integrei a equipa do BES pediram-me para analisar as atas depois pediram a outra colega portanto naturalmente as coisas existe alguma rotatividade e portanto e também há trabalhos que são feitos conjuntamente portanto não sei se... Sra. Doutora e nessa vossa presença nos bancos nessa vossa presença de supervisão já o disse mas eu vou-lhe voltar a perguntar isso com que regularidade é que acontecia tinha que haver alguma notificação à entidade não tinha que haver nenhuma notificação se pudesse explicar não como eu disse no início sim está-me a ouvir o grupo o grupo o grupo o grupo o grupo SFG na altura ficou informado com a carta do Banco Portugal a dar início àquele processo e portanto pediram-se acesso na altura eu não estava na equipa quando isso foi implementado mas pediram-se acesso à equipa que compunha a equipa e aos elementos peço desculpa aos elementos que compunham a equipa e portanto não tinham que se pedir acessos subsequentes porque tínhamos aquelas as instalações estavam desde o início com questões de segurança com cartões de acesso com tudo significa portanto não apenas na questão do acesso funcional às instalações como também no acesso a documentos não tinham que avisar as instituições de que documentos é que iriam consultar não exatamente não foi isso que eu disse nós tínhamos na altura quando as inspeções permanentes começaram foram selecionadas a informação de gestão que se pretendia receber fizeram a inventariação da informação que era produzida e foram identificados os reportes que seriam mais úteis porque obviamente o excesso de informação às vezes também não é não é e portanto foram identificadas as informações que se queriam receber com regularidade periodicamente e também os acessos eu não sei qual foi exatamente o processo no BESP porque não estava lá de seleção dos sistemas de informação a que se teria acesso tudo devidamente credenciado imagino disse-nos que nunca sentiu qualquer dificuldade no acesso à informação eu tenho que reconhecer e até me reporto as palavras do senhor governador que dizia que o exercício de supervisão foi desenvolvido num quadro de especial complexidade constituído até porque o grupo SFG era constituído por múltiplas entidades sediadas em várias judições algumas das quais impõem limitações à partilha de informação bem sei que se quiser pronunciar isso é verdade mas eu disse que não senti dificuldades nas tarefas que desempenhei e portanto a propósito ainda bem que refere não sentiu dificuldade mas tem a noção dessa mesma dificuldade até porque a sua autora fazia parte de uma equipa falou-nos em equipa portanto tem vários elementos eu imagino que os seus relatórios não ficassem isolados em si ou seja como é que é falou-me que era responsável pelos relatórios mensais vou-me reportar agora a si como é que esta informação era coligida como é que chegavam às conclusões depois havia alguma alguma reunião da equipa portanto com as conclusões de todos os respectivos departamentos ou isso já não passava por si e passava sim por esta estrutura e esta hierarquia complexa que já teve a oportunidade de referir ou seja os relatórios eram periódicos eram produzidos por si na área que lhe compete e depois qual é que era o seguimento do mesmo os relatórios eram revistos superiormente e depois eram objeto de despacho e eram dados a conhecer a todos os elementos nestes concretos que eu participei porque no fundo os relatórios datas versam sobre temas matérias diferentes e como eu disse eles depois eram utilizados também na avaliação do perfil de risco e que tendo matérias diferentes cada elemento da equipa que tinha no fundo a incumbência de avaliar determinado risco para efeitos da elaboração da avaliação do perfil de risco do grupo teria naturalmente que ter acesso a essa informação já a recebia de forma tratada digamos e entretanto este processo foi descontinuado como eu disse a elaboração destes relatórios autónomos quer os trimestrais quer os mensais foi descontinuado e agora a informação é logo vertida nessa avaliação do perfil de risco num relatório digamos mas num relatório de avaliação do perfil de risco quando é que eles foram descontinuados só para não penso que terão sido foram em alturas diferentes penso que terão sido durante o ano 2013 os mensais meados talvez 2013 e os trimestrais acho que provavelmente ainda com referência a 2012 junho 12 talvez eu mantenho na questão dos relatórios eu imagino até pela dificuldade da sua atividade que seguisse efetivamente muito atentamente a estas questões que estão associadas ao GES BES e por isso vou-lhe fazer a seguinte pergunta no âmbito dos exercícios até antes a Soutora falou de que o Banco de Portugal com o PAEF implementou um programa especial de inspeções como é que este programa especial de inspeções se coaduna com as restantes inspeções permanentes confesso-lhe que não sei O conceito de inspeção permanente tal como ele foi comunicado embora depois se calhar em termos de perceção seja mais o que a equipa lá está e a informação que disponibilizam periodicamente mas tal como foi comunicado o processo de inspeção permanente respeita a todas as ações realizadas presencialmente portanto estes exercícios transversais são eles também ações de inspeção presenciais Muito bem são normalmente emitidos no final relatórios finais foram todos eles seguidos de cartas de recomendação do Banco de Portugal Se a Soutora acompanhava era-lhe reportado essas recomendações ou pura e simplesmente como técnica acabava por sair deste processo Não acompanhava Essas cartas de recomendação presumo que fossem então notificadas e que depois nos exercícios seguintes a Soutora e os membros da sua equipa tivessem que acompanhar se eram ou se não eram cumpridas as mesmas recomendações Não necessariamente nos exercícios seguintes embora em alguns exercícios fosse previsto mesmo em termos de termos de referência que teriam que fazer uma atualização do que foi verificado em exercícios anteriores mas esse acompanhamento era feito com base no exercício e na carta de recomendações que saiu de cada exercício portanto era feito o acompanhamento específico para o exercício não é? E não necessariamente em exercícios seguintes A Soutora e tendo em conta que o Governador do Banco de Portugal nos disse que nos últimos quatro anos o Banco de Portugal efetou um acompanhamento permanente e particularmente intrusivo eu já percebi o permanente gostaria de perceber o particularmente intrusivo Eu penso que é questão da intrusividade portanto o Sr. Governador deve ter dito a opinião que tinha sobre a intrusividade e portanto e porque é que qualificou de intrusiva é ao nível do risco de crédito nos últimos anos não houve paralelo com a quantidade de exercícios de revisão que têm sido feitos e portanto pelo menos aí há uma maior intrusividade mas continuam a ser feitas outras ações de inspeção também como eram feitas também no passado A razão pela qual eu lhe pergunto esta questão da intrusividade é exatamente para voltar a fazer referência e fazer-lhe uma pergunta sobre a vossa metodologia ou seja as vossas análises tinham por base informação que vos era prestada ou poderiam pedir outra informação e se essa informação ou mesmo esclarecimentos que fossem necessários para que depois pudessem coligir a informação final presumo também porque não ficou claro para mim que as conclusões portanto o trabalho de um técnico como o que a Soutora tem no quadro do Banco de Portugal fosse de análise da informação mas normalmente no plano das conclusões do relatório final é feito em conjugação com os relatórios dos seus colegas é assim? Não se calhar não me não me fiz esclarecer existem aqui temos estado a falar em relatórios 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 portanto mas os relatórios produzidos por equipas do Banco de Portugal são produzidos por um ou mais técnicos e são revistos superiormente os relatórios dos exercícios transversais são da competência dos auditores que executam os exercícios portanto nós revemos o relatório no fundo também para ver se está se está alinhado com com tudo o que se verificou ao longo do exercício e mas a responsabilidade do relatório é de quem o emite que são os auditores externos E a doutora acompanhou também acompanha também no âmbito das suas funções os auditores externos? Eu acompanhei os trabalhos aliás nestes exercícios o que foi maioritariamente pedido foi que se acompanhassem os trabalhos executados pelos auditores externos porque existem são definidos termos de referência e depois temos que ir acompanhando para verificar se eles estão a cumprir os termos de referência e tentar no fundo fazer um controle de qualidade e também ajudar a alguma restrição que possam sentir os auditores externos seja demora na prestação de informação de tentar obviar a qualquer problema que que condiciona a normal realização do exercício presumo portanto que toda aquela interação que aliás nos foi sendo dada de nota fosse igualmente acompanhado por membros da vossa equipa com os auditores externos ou seja as reuniões do dito Banco de Portugal o Banco de Portugal presumo que fossem membros da vossa equipa sim os exercícios transversais têm vindo a ser acompanhados por duas pessoas e depois superiormente mas em termos técnicos duas pessoas cada conjunto cada exercício tem sido acompanhado por duas pessoas e agora enfim é um pedido esclarecimento se me puder esclarecer relativamente exatamente à questão da provisão dos 700 milhões que já tem dado aqui muito que falar que foi definida pelo auditor externo um montante de provisão foi definido 700 milhões determinado pela KPMG e confirmado pela PwC aliás eu não deixo de me referir à nota técnica que o Banco de Portugal daqui nos deixou em que faz referência exatamente a isso foi apurado pela KPMG mas depois no ponto seguinte diz em paralelo o Banco de Portugal solicitou à PwC no quadro do E-Trick 2 que confirmasse o montante de provisão e a pergunta é mesmo uma dúvida de perguntar se isto é um procedimento comum ou seja que quando há estas avaliações normalmente o Banco de Portugal faz um pedido de confirmação dos montantes que uma auditora anteriormente já determinou o E-Trick no âmbito do E-Trick 2 a PwC estava a fazer a análise do GER e foi sentida a necessidade de avaliar os fluxos provenientes quer do ramo financeiro quer do ramo não financeiro para fazer no fundo a ESI que foi ao nível da ESI que foi analisado para fazer face à sua dívida tinha fluxos financeiros que provinham dos dois ramos e como tal embora as posições que fossem que tivessem sido caído dentro do âmbito do E-Trick 2 que estavam no sistema bancário nacional não contivesse toda a dívida da ESI mas houve necessidade de avaliar a PwC fez essa avaliação de qual seria o nível de imparidade que estaria associada àquela dívida total e portanto fez análise de sensibilidade como fez a KPMG a KPMG apurou os 700 milhões era um auditor externo apuraram os 700 milhões e a PwC no âmbito da sua análise das análises de sensibilidade que fez apurou valores que eram compatíveis com esses portanto estavam alinhados no valor da provisão Uma última pergunta desta ronda todas as medidas que foram destinadas a isolar o grupo financeiro do risco GES foram sendo sucessivamente reforçadas pelo Banco de Portugal ao longo do tempo e portanto foram sendo sempre impostos diversos mecanismos de monitorização exatamente com vista a garantir o cumprimento das obrigações do Banco de Portugal Sra. Doutora que diversos mecanismos de monitorização isto até é uma questão pedagógica é que foram concretizados pelo Banco de Portugal Como eu deixei claro na minha intervenção inicial embora eu tenha conhecimento de alguns mecanismos que foram sendo tomados eu não acompanhei esse processo portanto não serei a pessoa mais indicada para o esclarecer Muito obrigado Sra. Deputada Sra. Deputada Miguel Tiago faz favor Muito obrigado Sr. Presidente eu gostava em primeiro lugar de cumprimentar doutora Susana Caixinha muitas questões foram já foram já respondidas é muito importante para esta comissão termos a possibilidade de conhecer como funciona por dentro a supervisão esta comissão aproveito para dizer também incide sobre a supervisão e o sistema de supervisão não analisa apenas a gestão do BES eu gostava em primeiro lugar e porque um conjunto de questões também foram logo respondidas sobre o procedimento foram respondidas inicialmente qual era a capacidade que tinha ou como verificava a informação que lhe era fornecida A informação que me era fornecida e é que eu neste período tive a incumbência de analisar como é que eu verificava eu analisava a informação e se tivesse algum pedido de esclarecimento eu contactava os departamentos os órgãos internos do banco no âmbito destes exercícios transversais o que foi analisada foi muita documentação sobre obviamente processos de crédito não sei se estou a perceber bem qual é o alcance que quer dar ao longo do tempo e de acordo com a sua intervenção tinham que produzir relatórios sobre as decisões uma parte do seu trabalho era produzir relatórios sobre as decisões de gestão e outra parte era avaliar segundo diz a informação a informação de gestão disponibilizada pelos órgãos e comitês internos esta informação qual era a sua capacidade efetiva para confirmar para verificar a sua validade daquilo que lhe era comunicado nunca foi identificada nessa informação aliás nunca foram suscitadas questões quanto à fiabilidade dessa informação as questões às vezes podem não ser a fiabilidade pode ser a ausência de informação mesmo não sei se é isso que está mas sentiu em algum momento a ausência de informação não mas acho que está não sei se calhar sou eu que estou a interpretá-lo mal mas parte dos problemas que foram identificados no âmbito do ETRIC2 não é não eram sobre entidades que nem sequer eram supervisionadas pelo Banco de Portugal Eu pergunto até porque é muito simples o Governador do Banco de Portugal já disse várias vezes que parte da sua incapacidade de intervenção mais mais cedo se deve à falsa informação à informação produzida ter uma origem que não lhe permita assegurar a veracidade ou seja que o Banco e o Auditor Externo isto foi aqui dito várias vezes se não forem íntegros na produção da informação não permitem que o Banco de Portugal intervenha nós queríamos aqui compreender como é que quem está dentro não fisicamente sempre mas quem está no terreno no trabalho de campo consegue apurar e recolher essa informação e que mecanismos tem para verificar A informação que nós temos acesso nós podemos obviamente quando tem impactos contabilísticos tentar verificar com contabilidade sempre não sei exatamente se me quiser concretizar o que é que está a pensar talvez lhe possa dar uma resposta mais direta repara que se o Governador está a formular de maneira um bocadinho vaga também o que lhe estou a perguntar é o órgão de gestão ou um comitê interno entrega-lhe uma informação como é que pode verificar se ela é fidedigna ou se está feita à medida das necessidades do grupo e no caso tendo em conta a ocultação tendo em conta os mecanismos que foram encontrados pelo grupo para escapar à capacidade de supervisão do banco era muito importante nós termos uma percepção de qual é a capacidade efetiva qual é o grau de intrusão afinal que esta inspeção permanente tem ou se se limita a ler as atas e produzir um relatório sobre as atas de gestão nós não temos informação de gestão produzida por órgãos que não sejam supervisionados por nós certo e a informação recolhida depois é discutida também com os órgãos internos dos bancos e portanto é sempre tomada como bola os próprios bancos os próprios bancos têm que ter controles internos instituídos que garantam que assegurem a fiabilidade da informação e depois e tem depois também funções de controle internos instituídas têm auditores externos e portanto isso quando estamos a falar de fraudes ainda por cima quando estamos a falar de fraudes fora do perímetro de supervisão do Banco de Portugal são muito difíceis de identificar e nada do que constava na informação de gestão que tive acesso indiciava qualquer tipo de fraude na informação que eu tenho tido acesso nestes exercícios em termos de informação de clientes não tenho verificado não tem sido nem os auditores externos têm reportado qualquer situação de informação incorreta face nomeadamente face aos registros do banco face aos registros contabilísticos do banco que não têm sido nunca foram reportadas situações de incorreções no âmbito destes exercícios e situações de incorreções relativas a contabilização específica de clientes bem então e fora do âmbito da contabilidade vê-se aqui em vários dos relatórios que apesar de termos tido um tempo muito escasso para ler deu para passar uma vista de olhos alguns deles faça respostas insatisfatórias classificações como insatisfatório de um conjunto de áreas avaliadas nos relatórios faça dúvidas suscitadas sobre inclusivamente avaliação de risco há aqui partes inclusivamente em que diz que as respostas do banco continuam a não ser satisfatórias e portanto quanto a isso especificamente qual é o papel da pessoa que integra a equipa permanente do Banco Portugal junto do BES na identificação e no acompanhamento que o BES depois dá à questão levantada eu posso falar por aquilo que tenho feito portanto é por isso que eu estou aqui portanto em termos o que tenho acompanhado em termos de que eles tenham e que implementam medidas corretivas são as no âmbito das recomendações que foram efetuadas nestes exercícios transversais e portanto eu tenho vindo a verificar que se é recomendado que alterem por exemplo o normativo interno ou que desenvolvam um determinado tipo de ferramenta tenho vindo a acompanhar esse processo vindo a acompanhar por exemplo há aqui relatórios que distam alguns meses entre eles e que identificam sucessivamente os mesmos problemas e que dizem que continuam sem qualquer solução nomeadamente na avaliação de risco e nos modelos de avaliação de risco e já lá iremos também a problemas sobre avaliação de risco mas quer dizer qual é o mecanismo que o banco tem o Banco de Portugal tem para acompanhar no essencial portanto eu gostava de perceber como é que uma recomendação do Banco de Portugal que presumimos que tenha origem num membro da equipa permanente ou pelo menos a identificação do problema deve ter como é que a recomendação depois é levada à prática pelo BES porque elas não foram em grande parte levadas à prática pelo BES as orientações ou determinações do Banco de Portugal por muito que se queira que sejam de implementação imediata nem sempre há capacidade até para serem imediatamente implementadas portanto o exemplo que eu lhe estava a dar é que por exemplo se é necessário um desenvolvimento de um sistema de informação de criar uma aplicação específica ou criar melhorias nas já existentes isso não é feito de um dia para o outro além disso muitas vezes e eram situações que 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 têm que ser ponderadas também todas essas esse exemplo que eu estava a dar também tem naturalmente custos associados portanto também tem que ser ponderado O Banco de Portugal acompanha a implementação das recomendações até como eu referi na intervenção inicial há situações mesmo em que se requer ao auditor externo que faça trabalho e que se pronuncie sobre a implementação efetiva das recomendações imagino que são pedidas alterações revisão do modelo de imparidade coletiva que são coisas mais matemáticas mais revisão de parâmetros e depois pede-se para que não só o banco remeta a informação como depois o próprio auditor externo ateste que a recomendação do Banco de Portugal foi acatada e implementada O Banco de Portugal faz a recomendação mas depois não há registro apesar da ausência de resposta por parte do BES só nestes relatórios que vimos agora já deu para identificar três ou quatro situações em que houve recomendações e o relatório a seguir diz que não houve resposta portanto foram levantados há alguma ação que faça mudar o banco de rumo ou que faça responder mais rapidamente às recomendações e nem todas as que aqui estão são sobre produtos informáticos Pois quero-me dar o exemplo e quero-me falar de relatórios a que se está a referir por favor Eu preferia que se referisse em geral porque o meu tempo é muito curto e se eu começar a ter que identificar documentos Pois é que se me tiver a falar sobre coisas que eu nem sequer participei na produção também é difícil da minha parte responder Então naquelas em que participou por exemplo este relatório de abril de 2012 que lhe foi pedido nós ainda não o temos pelo menos aqui disponível Quais foram exatamente as questões que o relatório que em abril de 2012 lhe foi solicitado sobre aliás os relatórios que a partir de 2012 lhe foram solicitados sobre as decisões dos órgãos de gestão que informação produziram concretamente Como eu referi eles serviram nesses relatórios não sei se já se teve oportunidade ou não de nos consultar percebi que não teve portanto esses relatórios consoante o assunto depois era feito uma análise se teria impacto no risco de crédito no risco de mercado no risco de estratégia e dizia-se um impacto seria favorável ou desfavorável no fundo para depois servirem para efeitos da avaliação do perfil de risco no fundo se se mantinha a análise e a anotação atribuída anteriormente ou se fazia uma revisão em alta ou em baixa portanto esses relatórios eu posso ir verificar se quiser avaliava a carteira de crédito e o risco associado e a forma como o banco o calculava por exemplo num relatório que aqui está não foi isso que eu disse porque aquilo estão em termos de decisões imagina especificamente vai uma venda vai uma decisão sobre uma venda de créditos a um fundo e vai à ata do órgão da administração e nós depois dizemos se consideramos que aquele efeito é positivo nomeadamente ou em termos de liquidez em termos de salvalidade e portanto não é nas atas que se avalia o risco de crédito da instituição de todo mas estes relatórios que aqui estão têm pelo menos estes que temos disponível têm por exemplo há aqui um eu vou me referir é uma tabela que foi apagada para nós não termos acesso ao que lá está escrito ou então é o meu admito que o meu computador não esteja bom não, mas também não está então é o do meu camarada Bruno Dias também não está em que os 15 principais clientes do BES-SED apresentam logo o segundo uma imparidade de 100% pouco mais abaixo na tabela outra imparidade de 100% imparidades de 96% o 15º 100% a média a taxa de imparidades nesta carteira de 15 principais clientes era de 50% isto era considerado normal os 15 principais clientes entre os 15 principais clientes haver taxas de imparidade desta natureza qual é o relatório que está pois é que nos trimestrais não participei mas também acho estranho o que me está sim no caso é trimestral pois não não participei não lhe sei responder mas posso ver a questão e apresentar-lhe resposta depois se achava normal mas num caso destes o que é que é natural que a equipa de intervenção permanente do BES faça identificando um problema deste em 2011 mas aí está-me a dizer que tem os principais clientes estavam com níveis de imparidade elevados ou até mesmo de 100% era isso que estava a dizer obviamente que tem que se acautelar que a avaliação de imparidade está bem feita e que estão reconhecidas as imparidades devidas e que a empresa e que a instituição tem capacidade de solvência portanto que isso de per si só a análise desses clientes não é obviamente que pode ilustrar pode até ser representativo do resto da carteira mas não lhe posso dizer de per si e os 15 maiores clientes no BES não têm em termos de materialidade embora sejam naturalmente importantes no total da carteira não têm um peso significativo digamos assim porque ele tem uma carteira vasta de clientes não sei se me fiz entender sim fiz entender portanto o dinheiro que estas empresas levaram de borla não é significativo nas contas do BES enfim muitas destas empresas eram do próprio grupo Espírito Santo do ramo não financeiro não sei a que relatório isso está a reportar sinceramente entre os 15 maiores clientes do BES se sabe quanto representam mais ou menos na carteira de créditos terá também uma noção da sua composição o BES produzia a nível do grupo BES eles produziam relatórios sobre risco de concentração o risco de concentração dos 100 maiores clientes era em níveis pouco significativos era provavelmente menos de 1% eu não sei exatamente o que é que se está aí a reportar portanto não lhe posso responder portanto se quiser ver clarificado essa situação em concreto agradeço-lhe que faça um requerimento ou eu tome nota não sei exatamente qual é o processo ou eu tome nota e depois ser-lhe-á respondido por escrito que eu não não me consigo pronunciar por uma coisa que nem sequer vi não consigo não devo fazê-lo não é? gostava de lhe perguntar depois de no final de novembro ter sido detectado o acréscimo do passivo 10i e a exposição é estranho aproveito este parênteses é estranho que o banco de portugal tenha demorado 13 anos a perceber este problema quando tenho conhecimento de relatórios que o identificam em 2000 e em 2001 mas ainda assim e no âmbito do ringfencing que orientações é que a equipa de intervenção permanente passou a ter diferentes para assegurar o cumprimento das orientações do banco de portugal no contexto do ringfencing quando se reporta que tem conhecimento de relatórios de 2000 e 2001 pronto eu desconheço exatamente o que é que está a falar porque se é de relatórios de 2000 e 2001 com problemas ao nível 10i não são do banco de portugal há identificação desse problema é conhecido isso enfim mas o que eu acho estranho é que o banco de portugal só tenha percebido da gravidade da exposição do grupo BES a ESI e tido noção da dimensão do passivo da ESI em finais de novembro de 2013 mas isso é uma consideração não é uma pergunta que lhe estou a fazer a pergunta que lhe faço é no contexto do ringfencing disputado por essa situação quais são as alterações que existem na equipa nas orientações da equipa na informação que tem que produzir no controle que tem que realizar porque se o banco de portugal diz determina que o grupo deve que o banco deve isolar-se do grupo presumimos que o banco de portugal tem algum instrumento mais forte do que olha não faça isto se faz favor voltando voltando um bocadinho atrás a pergunta que lhe faço é claro só sobre as suas a sua tarefa e não sobre enfim tudo que o banco de portugal faz obviamente que vou tendo conhecimento não vou dizer que desconheço o processo de ringfencing e as várias medidas foram sendo adotadas mas o acompanhamento da implementação das medidas tem atribuído essa incumbência internamente a outros colegas portanto não vou aqui pronunciar-me sobre isso de qualquer forma o banco de portugal a situação da incorreção nas contas de exílio foi só identificada efetivamente em novembro de 2013 no âmbito desse étrico 2 em 2001 provavelmente eu não estava no núcleo não acompanhava mas provavelmente se me está a dizer essa situação certamente que já era acompanhada à exposição ou ao grupo e ela tem vindo a ser acompanhada em matéria de grandes riscos sempre portanto eu diria que sempre tem vindo a ser acompanhada em matéria de grandes riscos contudo ao longo dos anos foi sempre agravando apesar dos alertas inclusivamente eu até lhe vou dizer o banco de portugal em 2000 produz uma recomendação ao BES para diminuir a exposição à ESI essa recomendação não foi cumprida e pelo contrário a exposição agravou-se até 2003 eu entrei nesta equipa em abril de 2012 portanto eu prefiro reparo que com isso nós no mínimo compreendemos que a informação não circula entre os técnicos do banco de portugal e que faz com que quando entra uma pessoa para uma tarefa tão importante seja perdido um património de conhecimento tão vasto como aquilo foi não me interpreto mal não foi isso que eu disse obviamente eu tenho e não não pronto não necessariamente não é não foi de tudo isso que eu disse há naturalmente nós temos sistemas de informação em um sistema de gestão documental onde estão os documentos que são produzidos internamente pelo núcleo peço desculpa pelo departamento e nesse sistema documental os documentos também têm níveis de classificação portanto se os documentos não forem confidenciais qualquer pessoa do departamento poderá aceder a eles e portanto mas nós se entramos em abril de 2012 estou a dar o meu exemplo em concreto não vão estar a encaminhar documentos que foram produzidos em anos antecedentes a partir daquela data começam a encaminhar os documentos que consideram que ser necessários portanto é óbvio que às vezes nas funções no exercício das funções podemos ter necessidade de ir ver para trás até para ver o processo mas de qualquer forma não tendo eu participado na elaboração de qualquer informação em 2000 ou 2001 parece-me que não seria correto estar a falar sobre ela efetivamente o banco o banco tem estado a acompanhar a exposição ao GES tem determinado a adoção de um conjunto de medidas o banco de Portugal sim e tem nomeadamente para regularizar excessos que teve em termos de grandes riscos a forma como os regularizaram porque eles a partir de março de salvo erro de 2013 deixaram de ter excessos e portanto mas como sabemos há maneiras de também de contornar e portanto isso tem tentado a ser acompanhado e foi e foram tomadas medidas porque acho que também já conheço o processo só uma outra questão as medidas pelos vistos não resultaram muito 13 anos de agravamento mas só uma última questão as decisões do banco de Portugal no âmbito do vice-governador e do governador são podemos dizer escuradas nos relatórios que a sua equipa produz que as equipas que o banco de Portugal tem nos bancos produz não necessariamente não necessariamente eles o o governador e o vice-governador podem determinar sem ter por base obviamente que têm por base a informação que lhe vai sendo prestada quer seja quer seja pelos técnicos quer seja logo a nível de estruturas de hierarquia mais acima dentro dentro do banco portanto não é necessário que todas as decisões que tomem se tenham por base informações produzidas pelos técnicos e alguma vez entre a hierarquia e enfim presumindo que o canal não é unidirecional imagino deixa-me só terminar alguma vez portanto presumindo que há uma comunicação nos dois sentidos foi levantada junto da equipa permanente que tenha conhecimento consigo ou na sua equipa por parte da hierarquia a questão da idoneidade da gestão o processo de avaliação da idoneidade tem também estruturas próprias dentro do departamento que fazem essa aferição perguntei se alguma vez a sua equipa foi ouvida consultada se alguma vez esse processo foi levantado nós sabemos que não foi formalmente mas se essa questão alguma vez se colocou ou se o grupo o núcleo a quem reporta ou a equipa em que participa diretamente teve alguma intervenção lhe foi pedido algum parecer enfim qualquer questão que se relacione com a idoneidade da gestão a idoneidade quando eu quando eu disse há pouco que tem uma estrutura própria os processos de avaliação da idoneidade são feitos mais na parte na nossa área jurídica digamos e portanto pode haver pode ter havido interação com a equipa com o núcleo de supervisão direta comigo não houve muito obrigado sr. deputado temos agora então a ronda dos 5 minutos 5 minutos todos os outros partidos prescindem da ronda dos 5 minutos pergunto sim estou a perceber sr. deputado Miguel Tiago temos a segunda ronda querem ter intervenção não havendo mais intervenções não não há mais intervenções ninguém faz favor se quer sr. presidente as questões quer dizer eu julgo que ficaram aqui coisas muito claras quer dizer que a idoneidade é avaliada de forma independente do trabalho da equipa de inspeção permanente se me pudesse confirmar isso eu gostava de saber se é possível que esse departamento produza uma recomendação ao governador ou ao vice-governador sem que a equipa seja envolvida gostava de lhe perguntar se tem conhecimento da carta que o vice-governador envia Ricardo Salgado em que diz que o Banco de Portugal não hesitará em tomar as medidas necessárias para assegurar uma gestão sã e prudente do BES se tem conhecimento da resposta que essa carta teve já agora enfim era importante nós compreendermos como é que perante questões evidentes de irregularidade evidente não houve uma intervenção mais contundente e eu aproveito para lhe fazer uma outra pergunta já que temos aqui este tempo de perguntas que agora já não é de pergunta-resposta presumo que é há outras equipas deste género junto de outras entidades bancárias presumo gostava de saber exatamente qual é a sua composição e os meios que tem para analisar a documentação que vos é fornecida presumo que não seja fácil analisar porque aqui passamos também pelo mesmo processo recebemos toneladas de papel e é muito difícil conseguir fazer uma avaliação minuciosa com o tempo de que dispomos portanto quais são os meios que tem cada uma das equipas portanto digamos desses núcleos de acompanhamento direto se eles são necessários para avaliar são suficientes para conseguir tirar as conclusões que julgam necessárias e como é que se articulam com o restante Banco de Portugal e termino com uma última pergunta estes relatórios ainda agora só olhamos para alguns identificam situações que são no mínimo quero eu pensar atípicas porque se forem atípicas então o sistema bancário português é bem pior do que se pensa perante esta situação aquilo que lhe pergunto é havendo outras equipas de natureza semelhante a essa se este relatório compara com os relatórios produzidos no âmbito dessas equipas portanto perante outros bancos se é natural que a carteira dos 15 principais clientes contenha 4 a 5 grandes clientes com imparidades acima dos 90% mais de 4 ou 5 se isso é natural portanto se o modelo de avaliação de risco que permite associar imparidades e aprovisionar imparidades de 100% para os maiores clientes ainda por cima com recorrência portanto como é que um banco o banco diz-lhe assim por exemplo olha aqui está uma boa uma boa informação que eu peço que me explique como é que confirma como é que confirma o banco diz-lhe assim este cliente tem um rating de topo está na melhor classificação de rating e no entanto apresenta uma imparidade de 100% e depois o banco concede-lhe um novo empréstimo e reconhece-lhe uma imparidade novamente de 100% portanto o banco está na prática a ser ativamente descapitalizado e vai procedendo a empréstimos à mesma entidade que está cotada com a melhor dos ratings eu pergunto-lhe perante isto o que é que a equipa tem capacidade de fazer portanto está aprovado que o cliente não tem condições para ter aquele rating que o cliente gerem paridades tremendas e enfim essa questão é identificada aqui depois é dito que as respostas do banco são insatisfatórias o modelo de avaliação de risco já devia ter sido atualizado não é no relatório que a doutora produziu é em relatórios de outros técnicos mas dos que nos chegaram hoje e era importante nós também termos noção de como é que perante coisas destas porque nós não queremos acreditar e termino senhor presidente nós não queremos acreditar nem nos parece sequer plausível que os problemas do BES e a forma como o BES colapsa estejam circunscritos a algures entre julho de 2013 e agosto de 2014 não nos parece plausível e o processo de descapitalização de acordo com tudo aquilo que vamos conhecendo tem início muito antes disso e aliás é identificado praticamente em todos os documentos a que temos acesso independentemente da data e portanto estas perguntas que lhe deixo também são precisamente para nós termos uma noção o que enfim é dificultado pela sua consideração de que não tem conhecimento sequer das recomendações que o Banco de Portugal fez ao BES em 2001 sobre a diminuição da exposição à ESI é no mínimo pronto mas são as limitações naturais não tem que saber de tudo mas é no mínimo estranho que a equipa permanente do Banco de Portugal no BES que detectou em novembro de 2013 uma exposição excessiva a um grupo falido não tenha conhecimento que o Banco de Portugal já andava a acompanhar aquele problema e a exigir a redução da exposição desde 2001 compreendo que eu enquanto membro de uma comissão de inquérito acho isto estranho Muito obrigado Sr. Deputado Sra. Faça-me Muito obrigada pelas suas questões vamos ver se eu consegui apontar aqui todas as perguntas idoneidade idoneidade é tratada como eu lhe disse por outra área dentro do departamento eu penso que há naturalmente interação mas a interação como lhe disse superiormente é que decidem quem é que dá resposta ou quem é que colabora com a área responsável pela avaliação da idoneidade se for o caso se isso for requerido portanto sobre isso não lhe posso dizer mais a carta do Sr. Vice-Governador sobre uma gestão sem e prudente sobre gestão sem e prudente provavelmente devem haver muitas porque é o princípio que se quer sempre é gestão sem e prudente não sei exatamente qual é que se estava a referir irregularidades as irregularidades efetivamente irregularidades só foram identificadas no que estamos a falar só foram identificadas no final de novembro de 2013 a exposição e até a excessiva exposição ao GES tem vindo a ser acompanhada há muito tempo há muito tempo e eu não disse que não tinha conhecimento não disse que não tinha conhecimento disse que não estava no processo nessa altura e portanto eu até cheguei a fazer um levantamento interno sobre o exato mas foi mais teve mais mais no período mais recente principalmente a partir de 2011 o que é que tinha sido feito em matéria de grandes riscos mas para levantamento não propriamente para análise própria não propriamente para dar sequência porque o trabalho estava feito e as consequências desse trabalho feito por os colegas tinham seguido o percurso natural carteira dos cinco maiores clientes 100% de imparidade bom no âmbito destes exercícios têm sido selecionados os maiores clientes do do banco do BES e do do grupo SFG e não me recordo de situações destas que todo ou um conjunto largo digamos dos maiores clientes tenham imparidades de 100% nunca é óbvio que o em situações de crise em situações desculpa não percebi setembro de 2010 pronto não sei desconheço mas é esse que me está a referir ok mas como eu ia dizer num cenário de crise em que as empresas e até as famílias têm tido dificuldades é natural que o próprio sistema bancário também se ressinta disso portanto e é natural que a qualidade da carteira de crédito dos bancos se deteriora processos de validação de rating agora bem os bancos têm os seus próprios modelos de rating interno muitas vezes têm também esses próprios modelos terão alguns certificação até por entidades independentes e parceiros de entidades independentes alguns terão também tido algum tipo de validação quando são aprovados modelos para cálculo de requisitos de fundos próprios por parte do Banco de Portugal mas qualquer modelo de rating dará um resultado enviesado se os dados que lá forem colocados forem corretos e portanto quando os dados quando a informação com que os bancos trabalham não é informação verdadeira e fio digna naturalmente o rating sairá errado face à realidade não é portanto porque ele sairá supostamente correto face à informação que lá é colocada agora situações os sistemas de rating naturalmente deveriam estar associados quer aos sistemas de pricing digamos de preço que é de custo que depois os clientes têm após os empréstimos quer eles próprios também em termos de imparidade que é constituída portanto não me parece que um bom rating de imparidades de 100% ou se não isso está tudo pois então está tudo está tudo errado não é e portanto essas situações é óbvio que nestes processos de revisão de crédito que têm sido feitos e portanto e aí recordo que desde o CIP têm sido analisadas entidades do ramo financeiro do GES e não têm sido identificados quaisquer desvios de imparidade e as imparidades que estavam reconhecidas para essas entidades no sistema bancário e que foram revistos pelas várias auditoras estavam em níveis chamados IBNR que têm imparidades muito baixas e portanto não não me não vi nenhuma situação destas em que tenha um rating bom e uma imparidade de 100% e depois conceda novo empréstimo e novamente 100% de imparidade não percebi não 100% de imparidade novamente um empréstimo e 100% de imparidade não sei o que é que não vi a pergunta é qual é a capacidade que tem de ter de imparidade nestas situações obviamente que têm que ser chamados os órgãos responsáveis do banco quando as empresas eram do próprio grupo e beneficiavam no rating no cálculo de rating apesar de não terem a capacidade de pagar e depois às quais eram associadas imparidades presumo eu que nos 15 principais clientes é uma mera especulação que nos 15 principais clientes do BES há as empresas do GES em termos de grupo digamos no conjunto o grupo GES é seguramente um dos maiores clientes em termos de grupo não de PERSI não as próprias entidades que compõem o grupo pois o que significa sim era o que significa que se calhar os 15 maiores clientes são todas empresas do grupo GES pode ser não sei enfim não interessa a questão é esta é que dentro dessas empresas nós sabemos que há empresas que são do próprio grupo e portanto a informação está toda ela viciada o que nós queríamos perceber é o que é que o Banco de Portugal perante isto consegue fazer é só isso o próprio banco o próprio BES só identificou o problema no âmbito étrico portanto até aí ele trabalhava com outra informação e os modelos de rating o rating que atribuía a ESI no caso era com base noutra informação que tinha muito bem Srs. Deputados já agora aquela questão das outras equipas noutros bancos posso responder isto das outras equipas os processos estes processos de supervisão permanente nas instituições em que foram implementados, eles têm todos o mesmo princípio base, portanto é procurar uma maior proximidade da instituição e ter acesso a mais informação, ter acesso nomeadamente aos sistemas de informação e trabalhar diretamente os dados das instituições e fazer as próprias análises. A forma como estão implementados não é necessariamente igual e os acessos e a informação produzida pelos bancos não são necessariamente iguais, mas o princípio base é o mesmo. Em termos de relatórios, que isso era outra coisa que me estava a perguntar, todos os núcleos de supervisão direta têm que fazer as avaliações do perfil de risco das instituições que têm sob a sua responsabilidade e nesse aspecto a informação será utilizada para isso. Os relatórios em si que cada núcleo produz é a decisão do responsável do núcleo. Obviamente com o aval sempre sobre decisão superior, não é? Portanto... Eu agora dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, por favor. Muito obrigado Sr. Presidente. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com esta questão da articulação entre as diversas áreas do Banco de Portugal e os diversos âmbitos de intervenção. Mas também sobre a ligação e o reporte do ponto de vista hierárquico, por assim dizer. Por um lado, a primeira questão que tem a ver com as áreas do Departamento que tratam de outros assuntos para além daqueles que a sua equipa tratava. Falámos aqui da idoneidade, por exemplo, e mais tarde colocou-se a questão da resolução, obviamente, portanto são estruturas diferentes, são outras pessoas, são outras equipas. A minha questão, especialmente para a parte jurídica que tratava da idoneidade, presumo, esse exemplo concreto, a minha pergunta é em que medida houve articulação na medida do contacto consigo e da articulação que foi do seu conhecimento. Isto é, nós estávamos perante uma centralização total do fluxo de informação ou havia interação e troca de informações e partilha de informações que fossem eventualmente úteis e de interesse para o trabalho e para o acompanhamento que cada uma das áreas do Banco de Portugal tivesse a desempenhar. Penso que me fiz entender, não é? A questão dessa articulação e troca de informação, digamos, horizontal, simplificando. Depois, em relação ao reporte da informação, e eu diria mais do que da informação, da análise que a doutora foi fazendo em relação à sua tarefa, a análise que realizava, os relatórios que apresentava, a minha pergunta, não percebi exatamente, para além da apresentação dos relatórios mensais, que é a questão essencial da sua função naquele momento, eu pergunto-lhe se houve, que interação é que houve do ponto de vista do reporte e da transmissão de informações e de conclusões? Que ia prestando. Ou seja, era uma situação clássica de cadeia hierárquica em que reporta perante o seu superior, transmite informação e continua a sua tarefa para a próxima etapa? Ou havia outro tipo de leitura, outro tipo de... leitura, peço desculpa. Outro tipo de análise e de informação, transmissão de informação, incluindo para outros níveis hierárquicos e para outros responsáveis do Banco de Portugal? Fiz-me entender também nesta pergunta? Porque isto, como não posso ter pergunta-resposta, eu tenho que passar de seguida. E, finalmente, a terceira e última questão tem que ver com o âmbito do ponto de vista de programação, digamos assim, do acompanhamento que foi fazendo. Na sua intervenção, referiu, digamos assim, o... Terminando, Sr. Presidente, o último ponto. Falou do ETRIC, do ETRIC 2, falou do AIP, presumo, e falou dos relatórios mensais que foram descontinuados, não é? Em 2013, salvo eu. A minha pergunta é, o acompanhamento constante e particularmente intrusivo de que falava o Sr. Governador, e, portanto, aquele trabalho permanente e presente, tendencialmente presente nas instalações, era em função daquelas iniciativas, chamemos-lhe assim, concretas? Era em função do ETRIC, era em função do OEP, era em função de decisões tomadas de fazer aquele tipo de programa de acompanhamento e avaliação, ou há uma coisa regular e efetivamente constante ao nível dessa ligação e dessa presença? Ou seja, até que ponto a presença constante era mesmo constante e regular desde então para cá? Ou se era pontual em função de grandes programas de acompanhamento, digamos assim? Sr. Presidente, faz favor, por responder. Bom, a articulação entre áreas, eu diria aqui não só dentro do departamento, mas dentro do próprio Banco de Portugal, porque há trabalhos que são desenvolvidos em conjunto entre os vários departamentos, como é agora este o caso do acompanhamento da resolução, que a equipa de resolução pertence a outra estrutura. Portanto, a articulação sempre que é necessária para as funções que são atribuídas, portanto, ela existe. É claro que nós também temos conhecimento, não conhecimento às vezes profundo, mas temos conhecimento de que, por exemplo, está a ser reavaliado o processo de idoneidade, que era o que estava a referir em concreto. Mas, sob o processo de idoneidade, não houve comigo qualquer interação. O repórter hierárquico, os relatórios que se produzem internamente, e agora vamos sair aqui um bocadinho da esfera só das atas, porque as atas, isto é uma coisa pontual, mas todos os relatórios que se produzem internamente dão origem a um despacho. E o despacho pode ter uma consequência de uma execução de uma ação subsequente ou não. Portanto, pode ser meramente informativo, dali não há mais nada a fazer, portanto, tomamos conhecimento. Ou pode ser, não, é preciso tomar determinadas ações, questionar a instituição, fazer determinada inspeção, o que seja. Portanto, e isso é decidido de acordo com a hierarquia que está estabelecida no Banco de Portugal e existem níveis de decisão em termos de consoante o assunto. Há coisas que terão, se calhar, que ser decididas em termos da administração, há outras que estão na direção e outras que podem até ficar a nível da coordenação da área do próprio núcleo. Não sei se esta também se é clara. O acompanhamento constante e permanente, portanto, como disse, e se calhar agora declarifico um bocadinho melhor. Neste último ano, a equipa que no ano anterior esteve mais presente nas instalações, para falarmos agora em termos físicos, tem estado também envolvida no exercício promovido pelo BCE. E este exercício funcionou com, em termos de disponibilização de informação, tínhamos um portal que nós também acedíamos a partir do próprio banco. Portanto, não precisávamos de entrar nas instalações para aceder àquela informação, como era nos outros exercícios, que tínhamos que, para verificar a informação disponibilizada dos clientes, tínhamos que ter acesso aos sistemas de informação do banco. E estes poderíamos aceder via sistemas de informação dos auditores. Portanto, este ano, para acompanhamento dos exercícios, não houve essa necessidade de estar tão presencialmente nas instalações do AQR, especificamente do que estou a falar. Não houve essa necessidade de estar tão presente nas instalações. A presença constante tem a ver com a regularidade da disponibilização daquela informação periódica que foi pedida. Agora, as ações de inspeção, sejam elas transversais ou não, porque temos outras que não o são, são decididas internamente e com as necessidades que são sentidas. Obviamente, não conseguimos fazer todas as inspeções que desejaríamos num ano. Há uma programação e são feitas as inspeções. Há uma priorização, digamos, das ações a desenvolver. Rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as respostas. Eu pedia só um esclarecimento por uma questão que referiu que tem a ver com o despacho resultante do relatório. Em princípio, por norma, há um relatório, neste caso mensal, que deveria dar origem a um despacho. Eu gostava só de perceber se a cada relatório correspondia e correspondeu, de facto, um despacho, faço-me entender, e qual é tipicamente o nível de responsabilidade de quem o emite e de quem emite o despacho. Se é o seu superior direto, se está mais acima na cadeia hierárquica, faço-me entender. Porque eu percebi que há um despacho, mas não percebi quem é que o emite, quem é que é o autor do despacho, quem é que determina isso. E se nós, se esse despacho deveria ser parte integrante, digamos, do próprio documento, se é que me faço entender na pergunta. Porque a questão dos despachos chamou-me a atenção e suscitou o meu interesse como calcula. Dependendo do nível de decisão, portanto, o coordenador de núcleo em regra dá parecer. O despacho, em regra, será ao nível da direção ou da administração. Portanto, a última pessoa que, digamos, que dá o parecer é o despacho que fica. Portanto, todos os outros na cadeia hierárquica dão parecer sobre o trabalho elaborado pelo técnico. E há sempre despachos? Se eles estiverem aprovados, se têm sempre despachos. Muito bem. Se estiverem ainda em análise... Não, não estão. Soutor, eu queria lhe fazer uma pergunta que era o seguinte. Nós amanhã temos a audição de uma colega sua, doutora Sara Raquel, às 16h, portanto, à mesma hora. Eu perguntava-lhe se essa sua colega tem funções similares às suas e se tratou dos mesmos dossiers, entre aspas, obviamente, e ao relatório e aos que a soutora. No fundo, o que é que quer perceber se vale a pena ou não? Eu não fiz essa pergunta, senhor. A Sara ainda é mais recente do que eu, quer no núcleo, quer no banco. Porque ela entrou no banco em setembro de 2013. E, portanto, ela tem estado a acompanhar comigo esses exercícios transversais que foram feitos desde essa altura, portanto, o ETRIC-2 e o AQR. E ela tem estado também envolvida nos trabalhos da Auditoria Forense, que estão em segredo, e também participou numa inspeção da emissão que também está sob sigilo. Portanto, se quer é a minha opinião, se ela adianta aqui... Não, não, não queremos, não queremos. Eu sei, obviamente que eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para se pronunciar sobre a audição. Eu queria compreender qual é a estrutura que no Banco de Portugal é estável no que toca à avaliação deste trabalho que realizam. Bem, enfim, se nos disser que Danane trocam, não há com quem falar porque ninguém sabe nada. Mas, presumir... Ou melhor, não sabe sobre... Não sabe nada além daquilo do período em que esteve. Ou seja, era importante compreender qual é a estrutura do Banco de Portugal que pode responder, não por um momento específico no tempo, mas sobre o trabalho da sua equipa ao longo do tempo todo. Ou seja, mas o coordenador, se é que não foi nomeado outro, porque precisamos de saber... Porque se as pessoas estão sempre a rodar, é difícil nós sabermos, não é? E quanto à audição propriamente dita, Sr. Deputado Miguel? Já tratamos disso, já tratamos disso. Quanto à audição propriamente dita, não percebia. Também é? Não se quer pronunciar ainda? Não, sobre isso, julgo que nem tenho elementos para me pronunciar sobre isso. Mas eu queria era saber esta questão em concreto. Já agora, quem é que pode responder por esse núcleo? Sr. Deputado Miguel Tiago, há aqui uma perversão dos trabalhos que nós estamos a levar a cabo, não é? Porque a audição já terminou. E eu levantei uma questão. E a questão é saber se relativamente ao quadro do Banco de Portugal que temos a audição amanhã, se tem umas funções similares com a Sra. Doutora que acabámos de ouvir, ou não. E a Sra. Doutora diz que sim, e que inclusive trabalha há menos tempo do que a Doutora Susana Caixinha no Banco de Portugal. E eu pergunto-lhe, Sr. Deputado Miguel Tiago, se acha que devemos efetivamente fazer a audição amanhã, ou se considera que pode prescindir, uma vez que já ouvimos a Sra. Doutora Susana Caixinha? Sr. Presidente, sem qualquer desrespeito pela questão que me está a colocar, eu julgo que terminada a audição e convocada a uma reunião de coordenadores, será o melhor momento para podermos apurar sobre isso. Até porque a posição do PCP sobre essa matéria pode ser dinâmica, e julgo que devemos conversar sobre isso. Sra. Deputado, José Magalhães, por favor. É uma interpretação à mesa e não tem diretamente a ver com isto, tem a ver com a testemunha. Ela já terminou o seu depoimento sobre esta matéria, mas tive a ocasião de reparar que foi a única pessoa até agora que aludiu a ferramentas de trabalho do Banco de Portugal. E gostava de perguntar ao Sr. Presidente se poderia, aproveitando a presença, perguntar uma coisa não relacionada com os sistemas, mas relacionada sobre quem é que nos pode informar melhor sobre os problemas de que a Sra. Doutora Susana Caixinha aludiu. Não, mas o nome da pessoa... Sra. Doutora, a pergunta é a seguinte, existe alguma estrutura fixa no tempo e nas funções que possa transmitir a esta posição... Não, não é essa. Não, Sr. Presidente. Então já lá vamos. Que possa transmitir a esta posição... Enfim, os procedimentos levados à capa pelo Banco de Portugal? Se não seria uma pergunta estúpida. Eu peço desculpa se a minha prestação aqui não correspondeu às vossas expectativas. Mas eu vim, obviamente, falar pelos trabalhos que tenho desempenhado. E, como já referi, faço-se um membro de uma equipa. E o equipa, quem tem a visão do conjunto, será o coordenador de núcleo. Mas quem tem a visão... Mas depois vamos sempre subindo, não é? Portanto, isto é... É tipo... Há vários ramos e, portanto, quem vem... É um pirâmide. Sim, e, portanto... O coordenador de núcleo. Em termos hierárquicos, deveriam, obviamente, ter uma visão mais ampla de toda a situação. Em termos do concreto, dos trabalhos desempenhados pelos técnicos, dos vários trabalhos, temos sempre a coordenação de núcleo que agrega. Mas depois há... Há funções... Como eu estava a dizer, há dentro da estrutura do departamento, não há só o núcleo de supervisão direta que trata diretamente... Há outras funções. Muito bem. Não, Srs. Deputados, está terminada a audição. Terminou a audição, Srs. Deputados. Amanhã às 16 horas, aqui estaremos para fazer a audição que já está marcada. Sra. Doutora Susana Caixinha, muito obrigado pela sua prestação. Tenho muita pena não lhe poder oferecer uma fotografia da sua presença no Parlamento. Mas a Srs. Deputada é a primeira que não quer, portanto não poderemos ser. Srs. Deputados, muito obrigado. Até amanhã.